Fala galera! Bom, vamos lá. Hoje é dia 30 de maio, o último sábado do mês. Então aqui, vamos abrir o alôzinho aqui, mandando um alô especial aqui. Vai Mirko, você que vai falar. Fala o nome do caboclo aí. Rodrigo Barsotti. Um abraço. E a mãe dele é Elenir. Forte abraço aí, Rodrigão. O Rodrigão estava esperto assim, que eu já publiquei o vídeo sábado passado, ele já pôs embaixo. Manda um alô para mim, para minha mãe aí. Quem quiser receber o alô do Silvio, do Mirko, da Tatara, da Onça, pede aí. Pera aí, Zaguela. Pede aí que nós mandamos para você. Tá bom? Também tem um forte abraço para o Carlos Fabiano Nunes de Nunes e sua esposa, a Sandra. Um abração para o saudoso Quero Quero, onde ele estiver. Deve estar voando ao lado de Deus. O João Carlos Centeno Nunes. Querido por todos. Ele era caminhoneiro e mecânico formado. O pai do Carlos Fabiano, né? Forte abraço aí para o Carlos Fabiano, para a esposa e para o saudoso Quero Quero. Tá bom? Aqui, esse aqui é fãzão teu, ó. Abel Souza. Forte abraço, Abel. Tá bom? Também tem um abração aí para Dinair, Langur e João Scherer. E a mamãe do João Scherer, que estimamos melhoras aí, né? João Scherer lá de Camorra. Quem que é Langur? É a esposa dele, Dinair. Quem que é Langur? Deve ser parente dela. Ah. Né? Esse Mirto é louco. Abel Souza, João. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o seu, ó. É lindo, velho. Se eu não sabia. Rafael Santana de Manaus, que tem um chevetão para te abraçar. Aqui, ó. É só o Mirto. Ó. É o Fábio Gregolin. Ah, o Fábio. Gente boa. O Mirto, ó, que ele é o Fred Mercury brasileiro. É. Um forte abraço aí para o Senai Automotivo, de Porto Alegre. Para o Professor Rodrigo. Também para o Jefferson Juan. Para o Marcelo Risadinha. E para o Guilherme. Rapaz, um abraço para todos. Forte abraço para o Maverick Clube de Curitiba. Maverick Clube de Curitiba. Forte abraço. É bonito. Lembrando que hoje também é aniversário do Isaías Alves, lá do Rio de Janeiro. Hoje. Hoje da Cristiane hoje. Hoje? Hoje. Hoje. Sábado. Feliz aniversário, meu irmão. Muitas felicidades. Feliz aniversário. Paz. Você entendeu? É paciência. Não precisa que você tenha muita paciência. Você é um cara paciencioso que dá até gosto. Né? Se Deus trocasse a sua paciência por força, você seria o Hulk. Paciencioso? É. Não é paciente, não? Você teria um mirto de força. Paciente. É. Se Deus trocasse a sua paciência por força, você teria um mirto de força. Mentira. Do Hulk você teria força. Bom. Tem também aqui. Eu fico meio cego assim. Então dá umas... Dá para dar um LED louco. Innecessário LED. Aham. Ó. Tom Clayton. Que curte um churrasco em vez de Aksoba também. Forte abraço aí para o Tom Clayton. Eu preferi Aksoba. Ele deu aquele vídeo de Aksoba com você. E da hora extra. É bom. Mas tem churrasco no meio da Aksoba. Aksoba? Aksoba. O que? Tem churrasco no meio da Aksoba. É um bagulho louco. Mas carne da hora. Ele viu o vídeo do Mirto comendo Aksoba. A dona Onça comendo Aksoba. Só da Tata comendo Aksoba que não viu. Eu não como. É que você vai para a escola. A Aksoba começa a entregar às sete horas. Você entra às sete horas na escola. Bem feito. Ou falar para ele entregar lá para mim lá no tio. Ele entrega. Mas tem que me entregar exatamente na hora do intervalo. É só falar com o Seu Sato, com o André ou com a dona Tereza que eles entregam exatamente na hora que você falar. Aí sim. Seu Sato é japonês pontual. Aqueles caras que você fala assim. Seu Sato, sete e meia está aqui. Fala garantido. Sete e vinte e nove ele está na porta batendo. Eu não atendo. Eu falo sete e meia. Tá? Um abraço aí para o casal. Mateus e Ana do Vida de Nozes. Não. É da Assombrato.com.br. Então. Mas ele também tem o canal Vida de Nozes. Que foi onde eu e o Didio aparecemos. E uma coisa para todo mundo que está falando. Eu e o Didio não é namorado. Não. Eles só estão ficando. Mentira. Ah é. Tá certo. Não. Tá. Eles vão casar. Não. Meu pai. Não é namorado. Mas o Didio gosta dela. Eu não sei. É só namoradinho. Eu não sei. É. Mas dá mole para o Didio para você ver. Você é um gosto do Didio? Didio? O Didio é feio em que não é um negócio dele. No. Né? E outra. Você já é bonita pelos dois. Então não ia sair um sujotão muito desarrumado. Entendeu? Ai meu Deus do céu. Ele é feio pra cacete. Mas eu não sei. Não. Ó. É. Então. Eles tiveram lá na Vila Dionísio. Lá. Tá. Tá. O Didio lá. É o dia que eles foram dar um rolê. Né? E encontraram a Ana e o Matheus lá. O Didio também é muito fã do Assombrados.com. O canal do YouTube também. Muito bom inclusive. Que hoje eu tava vendo o Matheus fazer um vídeo aí. Deve ser antigo. Sobre nove sinais de vidas de passadas. Negócio assim. É muito interessante o lance aí. Viu Matheus? Vem louco. Abraço. Aí o Tom da Marral. O parça. Fala Tata. Quem tiver em Rio Preto. Ou quem tiver aqui perto. Se tiver oportunidade de ir lá no Vila Dionísio. Fazendo um merchan aqui rapidinho. Coca coxinha. Coca coxinha. O Vila Dionísio era tudo vacilando. Não deixa eu entrar menor. O Vila Dionísio era tudo vacilando. sete anos aí. Eu recebi uma ligação dele por telefone esses dias aí. Ele tava em Rio Preto. Gente boa né. O Elton Ferreira. Presidente Prudente. Amigo de infância. Tá bom? Tá. 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 Vamos lá. O que? O Takeshi. Takeshião louco. Japonês. Takeshi japonês. Você lembra dele? Abraço. Tá aqui. O Axel Melo. O argentino muito louco. Vai vendo o trio cara. Era eu. O Axel Melo. E o William Takeshi. A gente ficava sempre nas loucuras junto. Vivia junto. Fazia farra junto. Era Mirtu, Didi e PJ. Era mais ou menos o Mirtu, Didi e o PJ. Não. O Didi é vacilão. Ele não me chama. Uma vez eu. Eu, Takeshi e o Axel Melo. Eu só morre velho. Acho que o Takeshi. Não sei se lembra. O Axel deve lembrar muito bem. Que foi onde ficou o são. Eles tão vendo o canal? Não. Eles nem eu canal. Não. As vezes é assim. É tipo assim. Muitas vezes a gente saia junto. Teve um carnaval que a gente bebeu cara. Pegamos um bacardinho pra cada um. Eu sei que eu cheguei bêbado em casa. Nem lembro o que aconteceu. Eu lembro que eu vi o Takeshi dormindo no chão. E o Axel pulando no meio das negadas lá. É brincadeira né. É um dos porres memoráveis que eu tive. Foi a X3 na minha vida inteira. Tem também um forte abraço pra Isaura. Minha querida amiga de escola. Isaura que vocês já devem ter visto o vídeo aí dela. Quando eu fiz a visita pra ela. Tá bom? Beijão. Viu Isaura? Pra suas filhas lindas. É nóis. O Ademar Carlos também. Forte abraço pro Ademar. Ana Luisa Pureza. Carioca. Né? A carioquinha. Ela ficou de vir aqui pra cá. Essa risadinha da Mariana. Então tá. Vamos lá. Tem também. Ana Luisa Pureza. Tem a Adriana Ferreira e o Enes Ferreira lá dos Estados Unidos. Né? Tem também um forte abraço aí pro Silvio Passos. Mirko nem gosta de Silvio Passos. Silvio Passos. Silvio Passos. Raulzeiro. Era um dos amigos do Raul Seixas no final da vida dele. Né? Um forte abraço pro Bolão Hippie. O Franz Geer. Né? Essa é gente boa pra caramba. É um cara que é extremamente pacífico e zoeiro. Tá? Forte abraço pro meu irmão Ailton do Amaral. Que o Miltinho já se adiantou aqui. Mas tava aqui embaixo. Aqui ó. Ele tem um canal geek das antigas. É. Vai ter curto aí irmão. Diego Velocíntios também. Um forte abraço pro Gauchão. Aí vai te ver. Daqui a uns tempos o Mirko Louco vai te ver. Não vai vir em Lindóia. Não. Acho que o Diego não vai vir em Águas de Lindóia. Né? Tem o Marcelo Faverani também aí. Também aí ó. Que a gente vai se encontrar daqui uns dias. O Diego e o Marcelo. Vocês dizem que estão uma foto aí. Tomando uma gelada lá no Canoço. O Faverani. O Faverani ou o ditado popular dele. É. O Faveras Tabajara Zinque. Vou falar nada. Detentor da marca Faveras Tabajara Zinque. Garage. Tá? Ele foi um dos que falou que o Giovanni era namorado. Ele manja das coisas. Quem manda esse profeta? Tem um forte abraço pro Ivan Encinas também aqui de Rio Preto. Brother da gente aí. Valeu também. Toda a galera aí do rock. Tá bom? Um forte abraço pro Juliano Silva. Beleza? Né? Um forte abraço pro André Gonzalez lá do Rio de Janeiro. Tá bom? É. Pro José Delfino de Turiaçu, Rio de Janeiro. Os dois são donos de Puma. 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 Os carburadores dos Pumas deles estão aqui na minha mão. Estão indo para o Rio de Janeiro daqui uns dias. Estão indo para o Rio de Janeiro de Puma lá. Aquela marca de Pumas. Eles pegam uma marca de Pumas. Porco. Porco. Marcelo Goulart de Viamão, Rio Grande do Sul. Tá também com o carburadorzinho na bancada nessa semana lá. E daqui uns dias a gente tá de boa. Deu um forte abraço pro Gerson e pra Paulinha. Né? Também lá de canoas. Daqui uns tempos quando o Mirtu Loco for passear aí Gerson. Você que vai aguentar o cara comendo aí velho. É. Que vai aguentar o João Scherer. Você, o João Scherer, o Diego Velocimio. Pode fazer vaquinha. Que o cara come por uma família. Tá certo? Tem inclusive um vídeo que vai sair amanhã. E caga por um olho. O primeiro prato de comida que ele almoça. É. Você fez o vídeo? Fiz. Fiz. E o Thiago Milani também fez pro canal do Pessoal da Quanto. Quanto. Tá? Deve tá rolando já. Do Pessoal da Quanto. É. Né? Um forte abraço pro Dinho. Da Dinhos Car Restauração de Antigos. Né? É. Um forte abraço pro Ricardo Botelho também. Pro Victor Luciano. Forte abraço pros dois. E uma dica pra vocês aqui. Ah, e um alô também pro pessoal. Luciano Calenzani. Macri Tosato. Fábio Rezende. Maluco beleza. Fábio Rezende é maluco beleza, velho. Só dá risado, cara. Ó. Eles tem ótimos canais aí no YouTube. Né? E fazem sempre vídeos mostrando aí. Manutenção dos carros antigos. E também dos carros mais modernos que no caso do Macri. Tá bom? Tem um Aerostable. 1964. O Geeks das Antigas. Que é o Ailton Namaral. Na realidade o Aerostable não é o Ailton Namaral, tá? Mas é. Forte abraço a Aerostable. Rapaz, né? Quase perco que eu me fico. Um 964. E o Geeks das Antigas que o Mirtinho falou aqui que tem... É o canal do Ailton Namaral também. Tá? Forte abraço. Forte abraço pro Gian Stassani. Não, mas esse aqui eu quero que você que fale o nome, cara. Ó. O Pau. O Pato. Não, mas é a inteira. Pato Correr. Pato Colher. É colher. Você tá cego, mano. É Pato Colher. É um forte abraço pro Pato Colher. É, velho. Ô, velho. Eu tô cagando no teu nome, velho. Nossa. Então, um forte abraço pro Ricardo Varane também. Forte abraço. Ricardo Varane e André Quintal. É. Tá aqui pra baixo com André Quintal. Mas é que você falou... Ricardo Varane e André Quintal. Mas é o meu filho. Fica um filho... Quintal Varane ou Varane e o Quintal? Varane e Quintal. Tá passando sobrado, velho. É. Bom, forte abraço pro Sérgio Augusto Oliveira, que pergunta que carburador é mais econômico. O mini ou o TLZ no 1.6 AP? O mini progressivo e o TLZ no 1.6 AP álcool, o mini é um pouco mais econômico. Tá? A gasolina é o inverso. O TLZ é mais econômico que o mini no motor 1.6. Tá? Quem que anda mais? Na minha opinião, a gasolina e o TLZ. A álcool, no motor 1.6. Pra mim, o mini é mais econômico e anda mais que o TLZ. Na gasolina, o TLZ é mais econômico e anda mais que o mini no motor AP 1.6. Quando a gente vai falar pro motor 1.8, esquece o mini. Deixa o mini de cantinho. O TLZ ou o 2Z? O TLZ normalmente gasta um pouco menos e anda um pouco menos. O 2Z gasta um pouquinho mais e anda um pouquinho mais. O 2Z é foda. Tá? E no motor 1.8 também ficar colocando o 3Z. É a mesma coisa que você calçar 40 e colocar um sapato 44. Vai sobrar carburador e não vira nada. Não sei se você tem uma turbininha em cima. Aí já já começa a endoidar a turbininha. Como se tiver um carro aspirado também, né? É, também. Mas aí já não é mais 1.8, né? E aí, velho. Carro aspirado busca o turbinado lá. O carro aspirado é louco. O carro turbinado sai na frente tranquilamente. O problema é que depois a turbina começa a esquentar pra caramba. E não sei o que. É o aspirado. Então, pra quem tem um carro turbinado, por exemplo, uma pessoa que usa bem pouco o carro, que anda bem devagar, o carro turbinado é excelente. Porque não é que ela pisar e vai ter carro. Agora, pra quem é malucão que tem um mirto assim, por exemplo. Que não é o celular, que não é o celular mesmo. Não, o celular do celular. O carro aspirado é um pirro. Você entendeu? Aí, o aspiradão é pra aquele cara malucão. Porque ele todo fica assim, ó. Chacoalhando todo. Entendeu? Já sai dando piruleta. Calma, ou atropela qualquer coisa. É, mas não se faz isso com um. Então, beleza. Tem também aí um forte abraço pro Romulo Tardelli. E um forte abraço pro Carlos Tardelli. Que eu não sei se os dois são parentes, mas deve ser. É bem possível. O Carlos Tardelli é o dono da variante 2 que tá. Os carburadores já, inclusive, foram pra Caconde. Já deve estar chegando na mão dele. Não fala em variante, negado. Quase comprou uma variante frente alta, hein, velho. Falta pouco. Falta o motor. Porque o cara fez um... O cara fez uma caca. Falta com um gigante que eu nunca vi, meu. O cara pegou, arrancou o motor dupla carburação. Colocou um com motor de fusca. Aí o motor de fusca é mais alto que a tampa. O cara fez, tipo, um... Um spaw, assim, volta, assim. Pôs um tampão em cima. É... Era o outro, da frente alta. Não, mas essa aí também. Essa aí também foi cagada. Nossa. Eu tô tentando achar uma variante com preço justo. Frente alta. Né? Que esteja bonita. Mas, é... Tá difícil. Tá difícil. Os caras fazem muita caca, velho. Né? É forte abraço aí com o Educarimotos, de Santos também. Tá? Meio afastadão do canal aí, não sei porquê. Mas, tudo bem. Um forte abraço pra vocês. Um abraço pro Fireball. Fireball, SPC... Resposta do vídeo. SPFC, né? É... Então, é... São Paulo, SPC, é o clube. É... E é o seguinte. Vamos lembrar o seguinte, ó. Bom, os últimos fortes abraços. Nossa. O Thiago Zuck. É, presidente de Santana Farreput, se eu não me engano, né? Thiago Zuck. Thiago Zuck. Gente boa. Abraço pra dona Onça, que pediu pra mandar... Com o Andrel Bergamo, também. Com o Andrel Bergamo, o Thiago Pelani. Ele tem... Ele tem cinco... É de Interador. O Brod. É o Brod. O Andrel, ele tem cinco Versalhes, duas Royale, um Galaxy 500. E o Maré. É uma bomba. Pum. O Maré, ele tem pra gente não pegar os carros. Porque se um dia ele for explodir todo mundo, o Maré já tá lá. É zoeira, né? Você diz que tem Maré. Não, Maré é o mais do carro, velho. O problema do Maré é o seguinte. Mano atenção. É, são poucos mecânicos que gostam de mexer, por exemplo, se eu não me engano, a DG adora mexer. Você gosta de mexer. Sinceramente, na mecânica dele eu não sou muito fã, não. Mas, tipo assim, falta de repente de pegar pra ver. Porque não pode ser uma coisa tão ruim que nem o povo fala, não é verdade? Ou você gosta de mexer com o Tipo. Tipo eu já gosto. Já gosto. E Trempa. Tempo também é legal. Aí, o que que acontece? É, tipo assim, o Maré, você sabe o que me deixa louco no Maré? Não tem espaço nem pra você olhar, nada. O motor fica... O motor do bravo é parecido com o Maré? É, basicamente. É, basicamente. Brava é o Maré sem bunda. Tá? Bom, mas então, peraí. Tenta ver o Didio. Didio. Pediu um alô. Pediu um alô. E tá ele e o Renan Ribeiro lá. Né? Tá ele e o Renan Ribeiro na casa dele. Eu até perguntei se o Renan era o namorado do Didio, porque o... O namorado oficial é o PJ. O PJ é o namorado do Didio, né? Daí veio o Thiago. Então aí o Didio tá querendo virar homem, tá querendo namorar o Tatá, mas tudo bem. É, beleza então. Forte abraço pro Renan Ribeiro. Tatá tá querendo me matar. Eu vi uma foto do Didio. É uma foto que o Didio tirou da Tatá com a Ana lá do nosso prato. Ai, que raiva. Eu vou deixar o link embaixo, na descrição tá o link da foto. Nossa, não. Nossa, a Tatá queria matar o Didio. Né? Bom, e... Lembrando, é... Dia 4 de junho agora, quinta-feira. O Tatá, o Didio... Senhor do Vemburadores, Mirto Louco, Natália, o Tatá, Dona Onça, Eu vou cuidar da firma, eu vou cuidar da firma. Estarão num encontro de carros antigos em Águas de Lindóia, quinta-feira. Somente na quinta-feira, porque nós é pobre. Entendeu? Na sexta nós temos que trabalhar. Então o que acontece? A gente vai chegar provavelmente próximo ao almoço aí, umas 11 horas da manhã. É... Na onde vai estar o evento de carros antigos. Já tamo combinado com o senhor Marcelo Faverani, da Bajara Zinc. É, toma muita cachaça, mano. Também vai tomar uma cachaça lá, né? Eu não bebo, né? Ele que vai tomar cachaça pela família. É... Eu tava pelo pai, pelo Tid, pelo... Aí a gente vai trocar uma ideia lá. O Favio, dá licença, mano. E deve ter outras pessoas aí. Eu não sei se vai mais gente aí, mas com certeza aí de youtubers, né? Deve ir. Eu imagino que o ADG ele deve ir também. Eu imagino. O ADG ele deve ir, mano. O ADG ele deve ir. O ADG ele deve ir. Não. É o Hightorque, né? É o Hightorque. O ADG ele deve ir. O ADG ele deve ir. Alexandre Generoso. O ADG ele deve ir. Eu imagino que ele vai, porque ele gosta desses eventos. Eu não tô falando que vai. Eu sei que o Marcelo Faverani já está com a minha. Silvio Carburador escatrua. O Marcelo vai com o Kuka, né? Não sei também. Kuka Beludo. Fala lá na câmera. Ô, me fala que o seu nome é Beludo. Hein, Kuka? É, super responde aí, beleza? Nossa, ele vai dar uns tapas no C, cara. Não, Kuka é... É Hark. Rosqueiro. Rosqueiro. Oi, 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 oi. Bom, gente. Kurt Slayer. Então é o seguinte, ó. Aqui é Viking Metal. Aqui é sangue de Odin. É, então peraí. Ai, peraí. Deixa eu falar uma coisa séria agora aqui, ó. Tem um telefone pra vocês que querem encontrar o Silvio Carburadores e o DIG. 4002-8622. É, e provavelmente a gente vai estar junto com o Faverano. E também. Então se alguém que for aí próximo de Aguazilindói ou estiver lá no evento quiser encontrar a gente, bater um papo, conversar como é que é. Comprar cachaça. Anotem o telefone agora que vai estar inclusive no link aí durante um minuto mais ou menos. 17 99 645 3799. Então, repetindo. 17 99 645 3799. Esse é o telefone. Esse é o telefone. Pra quem quiser encontrar com a gente lá. É. É, com o Didio. E cara, aí a gente vai bater um papo, trocar uma ideia. Tá bom? Então esse é o telefone que a gente vai estar com ele lá. Pra quem quiser comprar uma dolinha pra mim também. A Tatá também falou que tem um outro também. Então fala aí, Tatá, que você tá perto da câmera. Pera aí. Um abraço pro Didio. Vai ser ver que você sente. Um conhecido como Zé Pequeno. Forte abraço. Tá. Esse aqui? Pode mostrar. Bom, a Tatá que mandou. Esse aqui vocês podem ligar. Só não me liga antes das 7 da manhã. Tem 17. Ah, você esqueceu de passar. É o 17. Tá? 17, que é o DDD. 99 209 2860. É. 99 209 2860. Vai estar no WhatsApp ligado durante o evento. Esse é o número de WhatsApp que vai estar ligado. Eu, meu, meu. Eu, meu, 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 meu. Seguinte, ó. Vamos dar de zero. Vamos lá. Então, aqui agora a gente vai falar o pensamento do dia para se despedir. Sai, Mert. Tem mais alguma coisa? É, vai lá, Mert, um pouquinho. Tchau. Nossa senhora. Caiu a barba aqui no chão. Tem mais alguma coisa pra falar? Algum negócio? Como que é que você fez? Vai, vai. Então, vamos lá. Pensamento do dia. Muita gente gosta desse pensamento do dia, né? Então, vamos lá. Quando você se sentir traído, desrespeitado, Não se preocupe. Ouça, Pablo. Não, peraí. Eu vou começar de novo. Porque o homem não chora. Só um minutinho. Então, ó. Pensamento do dia. Quando se sentir traído, desrespeitado, Não se preocupe. Na vida da gente, as coisas acontecem para podermos fortalecer alguma parte que estava fraca. Mas não esqueça que soberba é aliada ao fracasso. Por isso, humildade sempre faz parte dos grandes corações. Beleza, gente? Então, é isso aí, ó. Agora a gente vai se encontrar aí no novo alô para a galera, dia 6 do 6. Beleza? E com certeza dia 6 do 6 vai ter bastante alôzinho aí. Depois do encontro de Águas de Lindóia, A gente vai ter bastante coisa para comentar. Beleza? Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou. Falou.